S-H-U-L-A-V-O O espírito deste herói viaja para o futuro Jura tu, tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mar Existe guerra no mundo celestial Pensa sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente, tinge o céu E aquece a terra com seu calor Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining, seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver crescer Keep on shooting, amor Lute com emoção Jurado A bondade será maior que a ira Faço o choro ser determinação E resgatará o que foi roubado de suas mãos Sei que hoje as trevas te rodeiam Mas se livre do que te aprisionou Pode exterminar esse mal com o poder do amor Pensa sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente, tinge o céu E aquece a terra com seu calor Keep on searching, searching Luce entregado Keep on searching, seja herói Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Keep on shooting, amor Lute com emoção Jurado E aquece a terra com emoção A tristeza em seu peito passará A escuridão irá também Nós veremos nesse mundo Um fogo do sol arduo colorir Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining, seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Quero ver vencer Keep on shooting, amor Lute com emoção Jurado Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining,мерик Seus olhos Seus olhos